E vai passando a hora, vai aumentando o desejo Vem, mas não pra ir embora, fica aqui o ano inteiro Preta, vem cá, que o nosso tempo eu já poupei Preta, vem cá, que a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar a sua melanina Falta na minha vida, tão preta filha